Uma cena de cortar o coração. Dez cachorros foram abandonados pelo dono em um bairro nobre de Goiânia. Os bichinhos, inclusive duas fêmeas, prestes a dar cria, estão em um lote na rua T45, no setor Bueno. Os vizinhos estão indignados. Vizinhos desse lote, na rua T45, no setor Bueno, denunciaram o abandono desses cachorros. Ao todo, são dez bichinhos que foram deixados pelo dono. Duas fêmeas estão prestes a dar cria. O dono dos cachorros morava naquela casa ali, mas há cerca de um ano ele se mudou e abandonou os animais nesse lote. Ele trancou os bichos por fora, tá vendo? Com um cadeado aqui, ele trancou esse portão e raramente vem deixar ração para os bichos. Quem tem que alimentar os animais são os moradores desse prédio aqui que jogam ração e cubinhos de gelo para os cachorrinhos não morrerem de fome e de sede. Os animais latem o tempo todo. Os moradores já tentaram alertar o dono dos cachorros, mas ele não resolve o problema. Situações como essa podem caracterizar abandono e maus tratos aos animais. Somente no ano passado, o jornalismo da TV Serra Dourada mostrou diversos casos de violência e maus tratos a animais em todo o estado. Uma lei federal garante punição para quem maltrata ou abandona animais à própria sorte. Mas, além disso, cada município procura criar leis que endureçam ainda mais a punição para esse tipo de crime. Em Goiânia, um projeto de lei que propõe alterar os valores das multas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais foi aprovado na Câmara Municipal. O texto agora segue para sanção ou veto do prefeito de Goiânia. A matéria propõe alterar os valores das multas que agora podem chegar a 200 mil reais para infrações mais graves. Em Aparecida de Goiânia, uma lei parecida foi sancionada pelo prefeito. As multas também podem chegar a 200 mil reais e a renda arrecadada com as infrações podem ser revertidas para a construção e manutenção do futuro hospital veterinário da cidade. O executivo alega que não tem recurso. As multas que foram arrecadadas, que seja uma grande parte realmente viabilizar a construção do hospital e a manutenção do hospital para que todas as pessoas, principalmente as pessoas mais carentes, tenham onde levar os seus animais para ser tratados dignamente nessa hospital municipal sem nenhum custo.